Oi pessoal, tudo bem? Obrigado pelo apoio, quando compartilhamos na comunidade a ideia de poder participar aqui do canal do Leandro. Eu trabalho com ele há vários anos e sempre, na parte de estratégias, eu também apresento o programa En La Mira, La Verdad, em espanhol, eu sou argentino, então eu estou com bastante sotaque, mas acho que dá para entender e para dialogarmos sobre vários assuntos aqui no canal do Leandro Quadros. O Leandro está ótimo, graças a Deus ele está bem, ele agora está domingo, está fora do Brasil, participando aí de várias programações, ele viaja bastante, ele é bastante ocupado e a veces não dá tempo de gravar, por isso pensamos, talvez, seria uma boa opção eu, a veces, entrar aqui no canal para responder algumas questões mais urgentes ou simplesmente gravar um vídeo que possa ser de proveito para vocês, talvez na minha área, redes sociais, se vocês tiverem dúvidas, alguma questão técnica e demais, ferramentas para estudos da Bíblia, conheço bastante, vai ser uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão querendo, algumas pessoas, na verdade, que, ah, Leandro precisa parar com isso e tal, isso é só medo. Não conseguem argumentar, então eles querem que Leandro pare de gravar e tal, para tirar a dor de cabeça de cima. Mas ele não vai parar e se ele precisar alguma pausa, alguma coisa, tem várias pessoas dando suporte a ele, suporte a nós, para poder seguir aqui respondendo as suas dúvidas. assim que, orem por ele, orem por nós, para que sempre tenhamos força e energia para poder lhes ajudar e estudar a Bíblia juntos. O vídeo de hoje eu queria agradecer ao Euclair Barbarrala, que há um tempo atrás, já quando o Maike me deu a Bíblia de Genebra, eu já estava com vontade de ter esta Bíblia fantástica, que é a Bíblia palavra-chave. Uma Bíblia muito boa, ela traz o dicionário, ela não é uma Bíblia de estudo com comentários, né, como a Bíblia NBT, tem alguns comentários, mas não muitos comentários, como a Bíblia de estudo NBT, que é fantástica, a Bíblia de Genebra, é muito boa. Esta é uma Bíblia que traz outro material fantástico, que seria um complemento na Bíblia de estudo, que é o dicionário hebraico e grego de Strong. Mas será que é boa? Porque o Barbarrala falou que não é tão boa e tal. Não foi isso que ele falou. O que ele falou é que se você usa somente essa Bíblia, somente um dicionário, somente dois dicionários, você não vai ter uma compreensão, assim, completa do termo. Você precisa fazer um estudo mais exhaustivo. O interessante é que essas pessoas têm mais dicionários, mas eles só usaram o que lhes convenia. E aí está, essa foi a crítica do Euclair. não a Bíblia de estudo, se não o uso errado que eles fazem. O Strong, quando é usted de teologia e sempre que você fala sobre dicionário, o Strong é a referência. É um dos principais. Então jamais ele vai deixar de ser um dicionário bom. E eu vou aproveitar este vídeo também para explicar algumas coisas, ajudar-lhes a entender algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, as pessoas dizem, ah, o mesmo estilo. As mesmas pessoas dizem as mesmas coisas. Ah, que o Novo Testamento agora deixou o Antigo Testamento velho, obsoleto, não sirve mais, abolido e tal. Não é assim que funciona. A revelação de Deus, que é progressiva, ela não contradiz, porque Deus não pode mudar. Deus não erra. Então quando Deus revelou antigo Testamento, Deus não errou. Deus revelou e a palavra revelada, inspirada por Deus, perfeita, como David diz, perfeita, pura e tal. Então, a revelação progressiva não se contradiz. Ela construi em cima dos ensinos anteriores. Como Jesus disse, quando falou sobre os desmandamentos e demais, ele só ampliou, não contradiz. Ele mesmo disse, não vinha abolir a lei. Ele vinha cumprir-la, a completar-la, a encher-la. Certo? Então, um léxico funciona mais ou menos assim. Um léxico novo não anula a anterior. A não ser que seja um erro grave de teologia, mas não é um caso. Os léxicos, cada novo estudo, cada nova versão, ele traz mais detalhes. Eu vi um vídeo do professor Euler, fantástico, um vídeo muito bom, onde ele apresenta vários léxicos. Eu acho que faltaram alguns de português, que com o professor Leandro estamos preparando, também com o Euler, que já lançou um vídeo sobre isso. Algumas respostas, trazendo alguns detalhes a mais sobre os léxicos. E o ponto é, o Strong, a Bíblia para a chave, é fantástico. Não tem que saber em espanhol. Eu não conheço, pelo menos. Então, eu parabenizo a CPAD pela fantástica ferramenta de estudo que eles criaram. E quando a gente vê o termo 5001 da palavra tagma, é muito interessante o seguinte. Aqui aparece tagma, alguma coisa arranjada de maneira ordenada, o exército, uma série e sucessão, ordem. De tazzo, arranjar de maneira ordenada e, como um exército, um bando ou coorte. No testamento, ordem, sequência, vez ou turno. E está ótimo. É isso mesmo que o Primeiramente diz. O problema é entender que tipo de sequência é. E é aí que os novos léxicos trazem mais detalhes. Não contradicem, porque continua sendo uma sequência, uma ordem, uma série. Mas eles contextualizam de uma forma que a gente fica, sem dúvida, se é horizontal ou vertical. Na Bíblia nós temos várias sequências, várias séries. Os primogênitos são séries, são sequências. Os reis, os reinados são séries, as sequências são. Mas, por exemplo, Salomão não era o primogênito, o primeiro filho de David. Mas ele foi o rei. Jacó não era o primogênito dos filhos, era Saúl. Mas ele teve a primogênitura. Porque na Bíblia, essas sequências são por ordem de importância. Quem leva a promessa. Tanto é que nas doze tribos, duas foram rejeitadas. Se eu não lembro errado, acho que é Dan e Da. Não vou lembrar agora quais. E entraram os filhos de Manassés e Efraim, que são filhos de José. Eu não lembro agora os nomes, eu sou ruim, muito ruim para nomes. Mas, se você ver as doze tribos, você vê que seria uma sequência que foi alterada, não por ordem cronológico, mas por ordem de importância. Entendeu? Então, é esse o detalhe que traz os novos léxicos. Os novos léxicos traem posição, ranking, hierarquia. Entende? Porque aí está a questão. Sim, continua sendo uma ordem de sucessão séria, mas também é ranking. O ranking é uma sucessão, posição, posto de trabalho em uma empresa, não posto, cargo, função. Então, é muito importante. Se você quiser se aprofundar muito em um texto, você não usa só um léxico. Use vários, de vários pensamentos diferentes para você ter uma ideia geral do assunto. Talvez, se eu... Eu não sou ninguém para criticar o professor Euler, que é um esperto na matéria, mas eu acho que faltou ainda alguns léxicos. Mas, ele vai fazer mais vídeos e aí, seguramente, ele vai adicionar. Um fato importante é lembrar que Jesus ressuscitou na festa das primícias. O domingo é circunstancial. O importante é que Jesus ressuscitou na festa das primícias de Levítico 23. Então, veja que interessante. Você vê aqui em Levítico 23. Aí aparece a palavra primícias. Aparece o código. Aí você vai lá atrás, no dicionário. E você... 7,2,2,5. Exatamente. 7,2,2,5. Aí você vai na palavra aqui. Fantástico. Isso aqui é a ferramenta que todo estudante da Bíblia pode ter. E regir. Veja que interessante. Em primeiro lugar, tempo, ordem, posição. É principalmente uma primícia. Princípio, primícias. Melhor coisa principal. E regir. Viene da palavra roxá. Rosá. Eu não sou bom de hebraico também, não. Mal consigo arranhar português. Mas rosá, que é cabeça, angular, primeira pedra. Agora veja o que é interessante. A primeira pedra pode ser... Tem duas funções. É a primeira pedra, mas é a primeira principal. Sim? E cabeça também. E mexer com a cabeça e tal. Então assim, veja que importante você analisar ele no contexto. Sim? Cabeça, principal. E outro ponto importante. É que nas primícias você separava um feixe. Não era só uma espiga. Só um raminho de trigo. Você preparava um feixe. O melhor da colheita. Para Deus sempre era o melhor. O melhor cordeiro. O melhor suco de uva. O melhor farinha e tudo. Sempre era o melhor. E tanto que em hebraico é melhor também. Da primeira colheita separava o melhor feixe. E era um grupo. E tagma também é grupo. Então é possível também, é provável. Que as primícias sejam Jesus, mas um grupo. Do qual Jesus é o principal. Entende? Porque essa parte, essa acepção está dentro da conotação da palavra. E da conotação de 1 Coríntios 15. Jesus, cada um no seu grupo. Na sua ordem. Na sua posição. Na sua hierarquia. No seu ranking. Você percebe que não contradiz o que diz Strong. Simplesmente adiciona mais detalhes. E é isso que é importante quando você estuda a Bíblia. Você ter uma mente aberta. Uma mente... Não buscar... Ah, eu acho que é assim e vou buscar qualquer ferramenta para defender minha posição. É você buscar o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia diz no contexto, nas palavras. E eu acho essa Bíblia fantástica. Se você perguntar, eu recomendo. Cuidado com esses sofismas, essas ilações que criam. Ah, agora o Leandro, o Barbarralha, eles jogaram no lixo os principais léxicos. Não, 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 não. Mas simplesmente ampliamos o sentido. Damos uma conotação mais apurada, mais técnica, contextual. Você tem que avaliar tudo. Para você entender o que Pablo quis dizer. Não o que eu quero que Pablo diga. Entende? Então, é muito importante você ter a maior quantidade de ferramentas possível. Com o Leandro vamos preparar mais vídeos sobre esse tema. Temos descoberto coisas fantásticas sobre Tacma. Com a ajuda também de várias pessoas que têm nos ajudado. O Santana, o Euclair e outras pessoas têm feito contribuições fantásticas. O próprio professor Monteiro, pastor Monteiro. Então, fiquem aqui conectados no canal. Eu recomendo. Eu sei que o Leandro também recomenda essa Bíblia. Bíblia Palabra Chave. Se você tiver a oportunidade de acrescentar na sua biblioteca, na sua coleção de Bíblias. É uma Bíblia fantástica. O dicionário Strong é muito bom. Vale a pena. E fica aí a dica de mais uma Bíblia de estudo aqui no canal do Leandro Quadros. Fique ligado aqui no canal. Inscreva-se, ative o sininho. Que Deus te abençoe. Tenhas um ótimo dia, tarde, noite, quando você esteja assistindo esse vídeo. Abraço.